Olá pessoal, tudo bem? Esse ano não está sendo fácil para muita gente Para mim até que foi um ano bom Claro que a maioria das pessoas não foi um ano fácil Para mim, como eu sei lidar, tirei de letra, não tive muitos empestilhos Mas o pessoal que esteve, o profissional da saúde esteve cuidando com todos os doentes Todas as pessoas com relação a essa pandemia, que sempre estão Eu quero fazer minha reverência, eu já trabalhei em hospital Trabalhei em hospital de humanos e hospital de pet, de animais Então eu quero desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todos vocês Que aguentaram essa barra, tudo Eu quis dizer antes que eu tive psicológica E vocês com certeza enfrentaram muito mais, tiveram mais psicológica Com certeza, né? Mas eu queria dizer que para mim não atingiu muito Mas tiveram famílias que atingiram, foram atingidas perdas materiais Perdas humanas, desempregos, enfim, tudo Então eu desejo Feliz Natal, Feliz Ano Novo para vocês Tudo de bom para o pessoal da área da saúde Ok pessoal? É isso, muita paz, muita luz Está passando, vai passar ou está passando também A gente pode encontrar ainda uns empecilhos pelo caminho Mas vai tudo melhorar Tchau, tchau, um abraço Feliz Natal Novo